Olá pessoal, hoje eu vou dizer pra vocês aqui a edição do jogo Destiny 2 Collectors Edition pra Playstation 4. Essa aqui é uma edição americana, né, nessa caixinha pequenininha aqui, no verso aí os itens que acompanham. Vamos tirar a luva dela aqui pra mostrar o jogo. Tá, soltar aqui, bom, de que lado que tá surto, é aqui. Então, opa, tirando aqui, ó, a luva, vem nessa caixa grandona aí, então, o logo do jogo aí, né, tem todos os detalhes aí. Rasgou um pedaço aqui com o correio, abriu pro copo, conferiu o conteúdo, que eu vou tirando um pedaço aqui da etiqueta. Parece que eu não tenho sorte mesmo com a edição do Destiny mesmo. A gente tira a tampa aqui, num papel cartão, hein. Então, vamos lá. Primeiro item, ó, uma caixa temática aí de colecionador do Império Cabal, né, os antagonistas aí do jogo, né, que tem como líder aí o Dominus Gol. Então, aqui a gente vai ter aqui, isso aqui é um artbook, vamos ver aqui o que é. É um artbook, ele falou dos principais personagens aí do Império Cabal, né. Olha, o cientista. Olha, o cientista. O celebrista. O general. Confidente Ah, olha a filha do Gol, Kaitachi O cônsul E o Gol, né, o Gol Dominus Então tá falando um pouco aí do Império Gol também Tá aí O que mais que vai ter aqui Um pôster ainda do Império Gol Tem o verso dele aqui também Um desenho aqui Ele é feito de plástico Aqui um Um Tazo Um efeito interdimensional, né Um adesivo aí E aqui uns cartões postais, né E aqui umas pecinhas, né E aqui uns peões, né Para alguns peões de guerra Para poder montar, sei lá Uma estratégia aí De guerra no tabuleiro Legal Então, tá aí O que mais que vai ter aqui O Steelbook, né Então tá aí o disco do jogo Ele vem com as duas expansões aí, né Que é a maldição de Osíris e os deuses de Marte Um código aí Um código aí de 30 dias de Playstation Plus Manual O disco do jogo aí E a arte interna aí Do disco Bem parecido com a Qual do Dash N1 Um disco muito simples, né Um dos desenhos legais Tá aí Vou ver o próximo aqui Aqui Ah, esse aqui é o manual Do kit de sobrevivência, né Tá aí, ó O kit de sobrevivência, né Então, abrindo ele aqui Tirar aqui Aí Tem um logo aqui também do Das classes aí do Dash N1 Então, aí o O que que tem aqui Ele vem dividido em três partes, né Vamos tirar lá A primeira aqui Se não me engano Acho que isso é a É o cobertor térmico, né Um cobertor térmico, né Eu não vou nem abrir Pra não conseguir Dobrar ele de volta É que você já viu isso aqui Em filmes Né Tem um desastre Ou O próprio resgate De feridos, né Eles cobrem As pessoas com isso aqui Pra manter eles aquecidos A parte do meio aqui Eu acho que é A corda de paraquedas Isso Tá aí, ó A corda, né Então, guardar a corda aqui Aqui tem na mão A parte do meio E a terceira parte aqui Deixa eu ver se eu consigo soltar Ele deu um painel solar Ele carrega com os painéis aqui Tem uma saída USB De 5 volts e 1 ampere e meio Então, apertando aqui Ele mostra A carga, né Tem os indicadores aqui Tem uma bateria de 2.600 mAh E uma lanterna também Tu desliga A lanterna aqui Aí Então, tá aí Vou pôr aqui Vem um cabinho USB aqui também A gente tira A parte de cima aqui Pra mostrar O último item Que é Essa mochila aqui Que é a Frontier Bag Ela é bem bonita O acabamento dela é bom Aqui tem um Um imã aqui Aí já tem uns Zippers aqui também Tem bastante espaço Vou colocar celular Os bolsinhos aqui também Talvez caiba um notebook Aqui dentro também Um tablet Aqui dentro Vem o Manual, né Aqui, ó Dá pra caber um tablet Aqui Tem um acolchoado Aqui, ó Tem três configurações Ela pode ser uma mochila Pode ser uma bolsa de mensageiro Ou uma bolsa de tirar cola Legal Essa parte de cima Aqui, ó Dá pra colocar O kit de sobrevivência Aí Muito bacana Uma trilha dela Pra ser feita de brim Nossa, ela é muito bacana Isso aqui Gostei mesmo Os melhores itens do ano Aí, por enquanto O melhor Do ano passado, né Vamos dizer que é dos unboxings Desse ano, né Então Tá aí Deixa eu Por aqui Aí, fica aí A caixa aí Não tem mais nada Vou aqui embaixo Então Curte, compartilha Coloca nos favoritos Me segue nas redes sociais Se tá aparecendo em algum lugar Aí Espero que vocês tenham gostado Então É isso aí Tchau Tchau Tchau